Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula online. Como nosso lema é divertimento e aprendizagem, hoje iremos desenvolver um jogo bem divertido, que nos possibilitará inúmeras reflexões. Com vocês, a figura do gerente. A figura do gerente é um jogo aplicado nas oficinas presenciais do SEDEMP para os alunos dos oitavos anos. Ele faz parte das atividades do laboratório de liderança. Seu objetivo é fomentar nos alunos reflexões sobre o papel de um líder e como mesmo, de forma democrática, pode conduzir o seu grupo de liderados. Mãos à obra. Para montarmos o nosso jogo, iremos precisar de alguns materiais de papelaria ou materiais recicláveis, como papelão, capas de cadernos antigos, restos de papéis coloridos, palitos de sorvete, rolinhos de jornais e revistas ou papéis já utilizados, como, por exemplo, folhas de cadernos antigos. Os palitos ou rolinhos de papel devem ter em torno de 12 centímetros cada. Acesse o link abaixo e aprenda a fazer os canudinhos. Os primeiros passos são recorte a base das cartas em tamanho aproximado de 12 por 8. Desenhe as figuras conforme os modelos apresentados. Monte ao todo 20 cartas diferentes. Se desejar, imprima as figuras disponibilizadas e as cole nas cartas. Lembre-se, além dos modelos, você deverá criar outros para completar um total de 20 cartas. Vejamos agora os modelos das figuras. Lembre-se, esses modelos são sugestões. Você pode personalizar os seus próprios modelos. A personalização das figuras, além de estimular sua criatividade, permite que você dê um toque pessoal ao jogo e o deixe com o seu estilo. Atenção! Momento de conversarmos agora sobre as regras e as instruções do jogo. número de participantes. Desde que estejam em duplas, pode-se jogar à vontade. Como estamos em um momento de isolamento social, não se reúna com pessoas que não morem junto com você. Jogue com seus pais, irmãos ou membros que residam na casa. Formem duplas para cada partida. Cada membro da dupla deverá retirar ou sortear 10 cartas. Atenção! Não se pode escolher as cartas. As retire sem ver o desenho da figura. Quem monta a figura não vê as cartas. Apenas quem as descreve. Em nenhum momento poderá mostrar o diagrama da imagem para o participante responsável pela montagem. Caso isso ocorra, deverá sortear as cartas novamente. Fato que lhe acrescentará mais tempo em sua partida, prejudicando na contagem final dos pontos. Assim que terminar a montagem das cartas, trocam-se os papéis. Quem descreveu, passa a montar. E quem montou, passa a descrever. Um detalhe importante. Durante as rodadas, os demais participantes não podem falar em hipótese alguma. Apenas o participante que descreve. As duplas que não jogam, apenas observam. A descrição das cartas deve ser feita da melhor forma possível, para que o montador consiga organizar as figuras apenas pela orientação da fala de seu parceiro. Descritor, busque estratégias diferenciadas que lhe permitam realizar essa tarefa de forma mais rápida e mais clara. Assim que descrever a primeira carta e o montador a executá-la, siga em frente com a próxima carta. Detalhe, defina a ordem das cartas a serem descritas. Faça esse movimento até terminar as dez cartas. Quem descreve tem a função também de marcar o tempo de seu parceiro. Se achar melhor, poderá direcionar essa função de marcação do tempo para alguma pessoa que não esteja jogando. Vence a dupla que obtiver menor tempo. Lembre-se, os dois tempos das duplas devem ser somados para a contagem final. Após o término das rodadas, é importante que os participantes conversem entre si e façam as anotações conforme o roteiro de perguntas abaixo. Detalhe importante, responda as questões individualmente em uma folha separada ou em seu próprio caderno de enriquecimento curricular. Questão número 1. Após o término do jogo, como você está? Qual sentimento reside em seu coração e em seu pensamento? Questão número 2. Descreva em um breve relato como foi o desenvolvimento do jogo. Utilizou estratégias no decorrer da partida? Questão número 3. Quais foram as maiores dificuldades e as maiores facilidades que encontrou durante o jogo? Questão número 4. Anote exemplos de acontecimentos do seu dia a dia que se parecem com ações que ocorreram durante a realização do jogo. Pense nos momentos de escola, do grupo de amigos, de sua casa. Questão número 5. Assuma um ou mais compromissos de mudança e postura de vida mediante as reflexões que desenvolveu sobre o jogo até o presente momento. Caso não queira escrever essa questão, apenas reflita. Sugestão. Se acharem interessante, partilhem as respostas que deram entre os participantes do grupo. Bom jogo a todos! Parabéns! Você é um vencedor se conseguiu chegar até aqui. Monte seu jogo e brinque com seus amigos e familiares. Lembre-se, o verdadeiro líder é aquele que antes de liderar, consegue empreender a sua própria vida. Convido a todos agora a compartilhar suas ideias e vivências do jogo. Uma vez confeccionado, desenvolvido e concluído o jogo, divulgue suas reflexões por meio de suas redes sociais. Troque experiências com seus amigos, familiares e seus professores. Confira com seu grupo de amigos como foi a aventura de jogar a figura do gerente. Não se esqueça, nesse momento que estamos vivendo, esse compartilhamento deverá ser feito online, observando sempre as orientações sanitárias para a manutenção da vida. Bom trabalho! Qualquer dúvida, entre em contato com a sua unidade escolar. Qualquer dúvida, entre em contato com a sua unidade escolar.